Você não deve deixar na sua casa coisas que acumulem energias negativas, e entre elas a energia da escassez, a energia da pobreza. O meu papel aqui é fazer com que você identifique as áreas da sua vida que estão mergulhadas na escassez, mergulhadas na mediocridade, e, de fato, arrancar isso. Porque o universo preenche todo o espaço vazio, e vai haver um espaço para a prosperidade, um espaço para a riqueza. Sabe aquele comentário que te instiga a gravar um vídeo? Então, eu vou ler aqui para você o comentário de um inscrito aqui do canal, e a gente vai falando sobre isso, tá bom? Olha só que interessante. Ele disse o seguinte, Vejo muitos falarem que não se deve acumular, e que devemos jogar o velho para dar lugar ao novo. Vejam só. Eu sou um desses muitos que falam sobre isso, né? Ele disse o seguinte, George Soros, Bob Proctor e tantos outros só acumularam e não jogaram riqueza deles fora para colocar uma nova no lugar da velha. E, sim, acumularam mais e mais. Isso é balela dizer que não se deve acumular. Se tudo é energia, o dinheiro também é. Bom, em partes, eu concordo com você. E qual é a parte que eu concordo com esse inscrito? Que somente, unicamente, que dinheiro, como todas as outras coisas na minha e na sua vida, é energia. O único ponto que a gente pode dizer que temos aqui em comum, né? E o que que essa pergunta me revela que ele não entendeu? O princípio do que nós ensinamos aqui, o princípio do que Bob Proctor ensina aqui. Quando nós falamos de desapego, nós estamos falando, de fato, de energias, né? Isso tem a ver com a lei, uma lei universal, chamada a lei do vácuo. Bob Proctor chamou isso de a lei do vazio da prosperidade. Então, por isso, ele cita Bob Proctor aqui no seu comentário. O que, de fato, eu vejo é a falta do entendimento dos princípios, né? Então, ele disse que não, isso é balela. Você dizer que você não pode acumular, é balela, porque, afinal de contas, todas essas pessoas que ele vê na internet, todas essas pessoas que falam sobre isso, inclusive o irmão, eles acumulam riqueza, acumulam bens. Então, isso é balela. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo é o entendimento para você que falou aqui, né? E para também pessoas que, às vezes, têm esse mesmo pensamento, é que nós não pregamos, nós não falamos contra a prosperidade, nós não falamos contra ricos e a riqueza, e nós ensinamos ao contrário, que nós não devemos ter esse posicionamento de falar, né? De se posicionar contra alguém que é próspero, porque na minha mente subconsciente eu vou dizer que eu não quero isso. O que ele realmente não entendeu aqui é que, quando eu falo de desapego, de abrir o espaço para o novo, eu estou falando das coisas realmente, energias realmente, como ele disse que tudo é energia, energias negativas. Nós falamos que você não deve deixar na sua casa coisas que acumulem energias negativas, e entre elas a energia da escassez, a energia da pobreza, a energia da mediocridade. Tudo isso está expresso no nosso dia a dia. E quando nós falamos da lei do vazio, da prosperidade, por exemplo, se eu quiser trocar essa minha estante, não tem como eu colocar uma outra em cima dela. Eu preciso abrir um espaço, embora eu goste muito dela, estou dando um exemplo, eu tenho que abrir um espaço para uma outra estante. Uma estante, se eu quero uma estante branca, eu posso pintar, mas, por exemplo, eu quero uma estante diferente, eu quero uma estante de cor de madeira mesmo, feita com marceneiro. Então, eu tenho que abrir um espaço, eu tenho que tirar essa para pôr outro lugar. A vida que eu quero ter é uma vida de riqueza, eu tenho que, de fato, tirar a mentalidade de escassez e as coisas no meu dia a dia que refletem essa escassez. Se eu não entendo isso, eu vou ficar como ele. Olha só que interessante, ele disse que só acumularam. Mas o que ele disse ali que eles acumularam? Riqueza, prosperidade. Então, dizer que isso é balela porque eles são ricos, isso prova que a sua mentalidade, ou a mentalidade de quem pensa assim, é uma mentalidade de escassa. Então, é isso que eu quero que você entenda. O nosso papel aqui, ou do Bob Proctor, ou de qualquer outro mentor, e o meu principalmente, não é fazer com que você tenha inimizade e se desfazer da riqueza, da prosperidade, da abundância. Muito pelo contrário, buscar isso para você. O meu papel aqui é fazer com que você identifique as áreas da sua vida que estão mergulhadas na escassez, mergulhadas na mediocridade, e, de fato, arrancar isso para que haja um buraco, um vácuo. A lei do vácuo diz que tem que ter um vácuo, porque o universo preenche todo o espaço vazio, e vai haver um espaço para a prosperidade, um espaço para a riqueza. E Bob Proctor, no livro Você Nasceu Rico, ele contou a história de uma tia dele que ele foi visitar, e a tia reclamou de uma cortina que estava velha, e que ela odiava aquela cortina. Ele disse, não, você não odeia, porque se você as odiasse, você já tinha tirado essas cortinas daqui. Mas, quando você tirar, você vai ter o espaço para a cortina nova. Então, a tia dele fez exatamente o que ele mandou, foi lá, arrancou as cortinas e jogou fora. E ela não tinha condições de ter uma cortina nova no momento, mas, depois, as coisas foram acontecendo, e quando ele voltou, ela tinha uma cortina nova. É esse o princípio aqui do vazio da prosperidade, do desapego das más energias. Muitos falam que não se deve acumular, né? Então, o acumular que nós falamos é acumular energias negativas. Você já viu falar daqueles acumuladores? Aquelas pessoas que são diagnosticadas como acumuladores? Tem distúrbios mentais e emocionais que a pessoa sai catando tudo na rua ou acha que sempre vai usar um aparelho velho que não presta mais e está acumulando aquilo. Você pode notar que essas pessoas acumuladoras não são ricas. Elas são miseráveis, porque nesse processo de acúmulo, existem energias densas do mundo extrafísico que se conectam a mais dessas energias densas e que vai atrair mais dessa pobreza para a pessoa. E ela acha que ela está economizando, guardando o lixo. Não, ela está acumulando energias negativas, energias de coisas velhas. E aí ela vai atrair mais dessa energia velha. O entendimento desse conteúdo te leva a saber que o que você tem que desapegar é das coisas ruins da sua vida. para que só então você consiga atrair, adquirir coisas novas. O que a sua mentoria representou para mim como cristã? Eu amo o fato de você ser pastor, conhecer a palavra de Deus, não ser bitolado nem religioso. E o que eu admirei muito foi você honrando Deus em tudo aquilo que Ele criou. Eu amo a sua mansidão, a sua humildade, a forma de você apresentar as coisas para as pessoas. O que eu aprendi muito com você, que eu acho lindo, que eu quero me lembrar disso a minha vida inteira, é que você não discorda do que eu penso, trazendo uma ofensa ou se colocando superior ao conhecimento da outra pessoa. Isso eu realmente amei na sua forma de trabalhar. A Mentoria Despertar é um projeto que tem uma missão de formar uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus. Pois é, você é cristão e tinha medo de estudar sobre leis universais, sobre questões de mecânica quântica e como co-criar a sua realidade junto com a presença de Deus? Pois é, essa mentoria é para você.